Olá, aqui é o Vinícius do Palco Digital e eu vou conversar agora com o Felipe Lins. O Felipe é um músico independente, é um gaitista de blues, que alguns dias atrás entrou em contato comigo no Facebook para mostrar os resultados que ele estava tendo ao criar a fanpage dele. Ele criou uma fanpage há menos de seis dias, há uma semana aproximadamente, uma fanpage que já está alcançando milhares de pessoas, já tem aí centenas de fãs. E olha, ele conseguiu isso sem um centavo de publicidade, apenas com conteúdo. 100% orgânico o resultado dele. A gente vai conhecer um pouco mais disso e, claro, um pouco mais do Felipe como músico, como artista. Felipe, cara, obrigado. E queria que você falasse um pouco sobre você, de onde você veio, o tipo de música que você faz, enfim. Quem é o Felipe Lins, o artista, para quem está vendo esse vídeo? Obrigado pela oportunidade, Vinícius. Eu sou um amazonense que morava em Fortaleza e, hoje em dia, moro em Porto Alegre. Mais da metade da minha vida eu passei em Fortaleza. Comecei a tocar gaita há oito anos atrás, quando minha avó me deu uma gaita de presente e tal. E aí comecei a ter aulas e tal. Passei um tempo estudando só e vi que não estava dando muito certo, né? Aí comecei a ter aulas. E depois de cinco anos eu me chamaram para tocar numa banda, que era Velhos Abutres, lá em Fortaleza. E passei dois anos nessa banda, gravei um EP, gravei um DVD com a banda, assim. Participei de um DVD do movimento lá em Fortaleza, que é a Casa do Blues. E depois acabei gravando outro DVD, que acabou de ser lançado, que é o Gaitas Brasil, um gaitista de São Paulo, do país todo, do Rio também. E aí acabei me mudando para cá, para Porto Alegre. Comecei a trabalhar um pouco com o Blues da Casa Torta. E trabalhando bastante com o Bernardo de Carton, que é o guitarrista da banda. Fazendo os duos e fazendo outros tipos de show com ele. E atualmente estou montando a minha banda, que é mais focada no Jump Blues, no West Coast Blues, que é o Blues californiano e tal. E com grandes influências do James Colton, do Earl Walter, do Sonny Boyd Willison, o Dennis Grumman e outras referências no mundo da gaita e tal. Legal, quer dizer, você é um gaitista, você é um músico... Vamos colocar assim, você está na esfera da música instrumental. Obviamente que você integra uma banda que tem, de repente, um som, né? Mas você é um músico, o teu instrumento é a tua voz, né? E o que me chamou a atenção, Felipe, você entrou em contato comigo até pelo Facebook, me mostrando os resultados, assim, que eu fiquei bem impressionado, assim, né? Você como músico instrumental, eu vou até deixar para você falar, né? Quais os resultados que você teve na publicação, na divulgação da tua música através do Facebook. Se eu não me engano, você pegou algumas dicas lá que a gente deu no palco. Como é que foi isso? Fala para a galera. Porque isso realmente me chamou a atenção, né? Você não é um músico pop, assim, um músico do mainstream, e teve resultados bem interessantes. Como é que foi isso? Então, atualmente eu também canto, Vinícius. Eu geralmente trabalho mais a gaita, mas eu trabalho como vocalista também. Mas o meu foco é a gaita, né? Eu canto porque tem necessidade de cantar e tal. Adoro cantar, mas ainda estou estudando canto e tal. E os resultados foram bem interessantes. Eu abri a página semana passada, dia 13, dia 14. Foi a minha primeira postagem na página. No primeiro dia, em 12 horas, eu consegui que 370 pessoas curtissem a minha página. Aí, no decorrer desses dias, eu cheguei em 421. E o meu alcance está, sei lá, em torno de 2 mil, mil pessoas. Então, é um negócio bem bacana, assim. E o que eu estou fazendo, basicamente, é postando fotos e tal, dizendo o que eu estou fazendo atualmente. E postei somente um vídeo tocando, né? E a minha experiência foi que eu já acompanhava o teu canal há bastante tempo. Na real, eu comecei a perceber o trabalho digital a partir de uma banda chamada O Barro do Banjo. Eu acho que você já deve ter ouvido falar dessa banda. que eles têm e-commerce online, eles fazem uma propaganda muito boa e sabem trabalhar bem o digital. E aí, depois, encontrei o teu canal. Eu comecei a assistir umas aulas e tal. E anotar no caderno, estudar as coisas, como é que... E planejar mais o que eu ia fazer. E aí, até lançar a página no Facebook, foi um mês, mais ou menos, 3 semanas, pensando como é que eu ia fazer isso. Quer dizer, aí você pegou as informações e você planejou, né? Acho que você tocou uma palavra importante, né? Não foi uma coisa que, ah, eu vou... Pegou, já saiu fazendo. Não, você teve um cuidado para pegar as informações e criar todo um projeto para depois você lançar o trabalho. E é legal dizer, até para quem está assistindo a gente, né? Normalmente, tem gente que pergunta, ah, mas você está entrevistando o pessoal que faz parte do teu curso e tal. O Felipe não é aluno do meu curso, né, Felipe? E você... Ainda não. O Felipe pegou as dicas que a gente dá em vídeos abertos para todo mundo, né? E, caramba, quer dizer, em uma semana você já está aí com 400 fãs, mais ou menos, e um alcance aí de quantos? Mil que você falou? Mil, tem algumas pessoas que chegaram a 2 mil. Caramba, 2 mil pessoas com 400 pessoas curtindo a página, né? E só postando conteúdo, né? Sem patrocinar, sem gastar dinheiro com publicidade. Nem patrocinar, tudo orgânico. Então, e é legal falar isso, Felipe, porque tem pessoas que acham, ah, mas... Para você ter um alcance orgânico muito bom, muito grande, é preciso você fazer alguma coisa da moda. E você está provando que não, né? Assim, existem gostos para todo tipo de música, né? E basta você fazer um projeto de conteúdo interessante para poder ativar essas pessoas, né? Com certeza. E você pensou, como é que você projetou esse conteúdo e basear... Qual foi a tua base, né? Para você criar esse planejamento e postar e ter esses resultados aí. Primeiro eu assisti aquela tua live sobre o Facebook e tal, bebendo um vinho e tal, de boa, aqui assistindo a live. E aí depois eu comecei a pesquisar algumas páginas que eu achava interessante, de algumas bandas interessantes, como o Bar do Urbange, eu comecei a ver as suas indicações e tal, e ver o que eles postavam. Legal. E eu vi também na live, né? Quem não assistiu a live, depois você procura no canal, que você vai ver. Eu falei na live sobre você postar alguns tipos de fotos que são bem estratégicas, assim, que atraem o clique, né? E eu vi que você... A gente não vai falar aqui porque eu quero que essa pessoa assista a live como você assistiu. Mas eu vi que você postou... Quem olha assim não percebe, né? Mas tem muita foto estratégica que você postou ali para isso, né? Sim. Inclusive a primeira foto, que é bem estratégica, sim. É, já entregou, já. Quem entrar na tua página vai ver, né? E teve um resultado grande nessa foto, né? Essa foto teve um resultado bem grande, assim. E eu tinha pensado, não, primeiro eu vou postar o vídeo do DVD que eu gravei e tal, com o pessoal importante do Blues e tal. Aí eu conversando com minha namorada, ela, não, tem que postar aquela foto e tal, e fazer um... Chama para a galera querer ver mais. E é isso, né? Legal. É bem interessante porque as pessoas não percebem, né? Elas veem com, entre aspas, uma inocência ali, né? Que você, de repente, despretensiosamente botou, mas ali existe uma coisa pensada, bolada, para atrair resultado, como já está atraindo, né? Legal, cara. E você já está começando a se relacionar com essas pessoas, a responder a comentário, está bem legal nessa, né? Sim. E o pessoal comenta nas fotos e tal, eu sempre, às vezes, posto algum vídeo do evento que rolou e tal, alguma coisa tipo, não só da música, mas do evento em geral, assim. Eu achei bem interessante isso, que um evento passado, que é um evento que eu toquei sábado passado, ele fez um vídeo do evento em geral. E aí eu fui lá e postei o vídeo sobre o evento para poder mostrar para as pessoas como era o lugar que elas iam. Eu acho que é bem legal isso. Cara, eu fico feliz vendo isso, porque a gente fala para isso, né, Felipe? É para ajudar e quando a gente vê alguém considerando e colocando em prática e tendo resultado, né? Como você está tendo... Pô, isso é o salário da gente. Pô, muito barato, muito bacana. E essas pessoas que já estão entrando em contato com você, o barato é isso, né? Porque você está tendo um alcance que é, pelo menos, duas ou três vezes maior do que as pessoas que estão ali na tua base, né? De pessoas que curtiram a tua página, né? Então, ou seja, você está sendo mostrado para um público externamente maior, né? Muito maior do que você tem. Então, isso mostra realmente que dá certo você promover a tua música da maneira correta e não panfletar, né? É como a gente tem ensinado, né? Você está se relacionando com essas pessoas, né? Isso que é o mais legal. Sim, as pessoas chegam para conversar na página por mensagem e tal e começam a trocar uma ideia e tal. A pessoa, tipo, chega do nada, assim. É engraçado isso. Começa a conversar com você. É, o poder. O poder das redes sociais é esse, né? É trazer para perto pessoas que você jamais conheceria, né? Mas por causa do teu conteúdo que você postou, você acaba trazendo essas pessoas para próximo, né? Legal, cara. Fala um pouco dos teus planos aí, Felipe, para o futuro, para o presente, para amanhã. O que você tem já em mente depois de já lançar a tua fanpage, já está vendo uma aceitação bem legal das pessoas? Já é um sinal verde para você, de repente, ir adiante com alguma coisa, né? Como é que você já está projetando aí o teu futuro ou as ações atuais agora, né? Atualmente, eu estou com mais ou menos um ano planejando a minha banda e tal. Ainda nem comecei a ensaiar, para tu ter ideia. Só um ano de planejamento, de escolha de repertório, de muito estudo. E provavelmente eu vou começar a ensaiar a próxima semana, se Deus quiser. E a banda vai ter essa vertente de jumping blues, aquele blues bem dançante e tal. Inicialmente tocando covers. Eu acho que preciso primeiro fazer uma base de fã para depois conseguir começar a trabalhar o autoral e tal. Acho que daqui a um ano eu vou querer gravar um EP, algo do tipo. E estou dando aula de música também, de gaita, para poder conseguir alavancar a minha carreira também. Que legal, que legal. Eu vejo em você um pensamento bem estruturado já para o mercado, cara. É isso mesmo. É base de fãs, é construir primeiro os admiradores e mostrando o seu conteúdo. E essa galera vai te dar o suporte que você precisa, né? Bem legal. Feliz por ver a tua mentalidade. Legal, Felipe. Cara, prazerzaço. Dá os teus contatos, teu site, tua fanpage. É, curte lá a fanpage que é Felipe Lins. Qualquer coisa a gente está no felipemlins.com. Qualquer coisa se você chegar no Facebook, estamos por lá também. Bem legal, Felipe, teu exemplo. Eu espero, sinceramente, que esse crescimento que com certeza começou, ele vá adiante. Agora é manter, eu acredito, né? Agora é... O desafio, né? O grande desafio agora é você manter o crescimento. E você manter o crescimento com mais conteúdo. Não repetindo o que você já fez, mas... Você provavelmente já deve ter uma ideia do que entregar para essas pessoas, né? E... Tem, tem muito material escondido ainda aí. Então, e é dessa forma que organicamente você vai ter muito mais resultado. E é legal até fazer um adendo aqui, né? Para aqueles que dizem que é preciso pagar para ter curtida, né? 400 curtidas em uma semana, né? Sem um centavo, acho que prova o contrário, né? Com certeza. Na real, queria acrescentar que, tipo, eu já percebi, antes de eu ter a minha página no Facebook, já percebi no perfil que, tipo, quase toda semana pessoas me adicionando e vindo conversar e tal. E pessoas... O pessoal do Blues é muito unido, assim, no mundo em geral. Pessoas de fora, inclusive, vindo adicionar e conversar e agradecer e tal. E ver conteúdo. Então, eu percebi a necessidade da página a partir disso, né? Que barato, cara. Que legal. Queria agradecer pela oportunidade, Vinícius. E vai se encontrar mais por aí, com certeza. Vamos começar esse curso daqui a pouco. Ah, que isso, cara. Prazer meu. Prazer meu e a gente tem o maior orgulho de mostrar para as pessoas, músicos que pensam fora da caixa, né? Tem talento, né? É importante, mas tem que ter um pensamento de mercado e um pensamento voltado para a autossustentabilidade da própria carreira. E você tem, né? Acho que isso é legal. Prazer meu. E você que está acompanhando essa conversa, né? Aqui embaixo tem os links para conhecer o Filipe, para conhecer, enfim, o trabalho dele e alguns links do palco digital também para você conhecer um pouco mais do trabalho. E como a gente conversou, né, Filipe? Esse conhecimento que você já colocou em prática e teve resultado, está à disposição também de quem está vendo esse vídeo. Quem quiser se aprofundar, pode conhecer só, curtir ou se inscrever no canal do YouTube e consumir esse material que está aí à disposição. E tem o curso para quem quiser também se aprofundar. Enfim, tem os links aqui embaixo para você estar conferindo. Filipe, obrigado mais uma vez pela tua participação e sucesso. Vou estar te acompanhando e qualquer novidade referente ao teu canal, à tua carreira, você me passa que a gente vai estar repassando para o público também. Massa. Obrigado, Vinícius. Até a próxima, meu irmão. Um abraço. E você que está ouvindo a gente, assistindo, eu te vejo em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto